Música Então rapaziada, vamos fazer uma descida aqui em Gaspar Vamos atrás do nosso amigo Edson Bernardo lá de Brusque Velho barreiro do trem 2 Bora Vemo É limador das antigas aqui em Santa Catarina É minha segunda descida na pista e eu já tô acelerando atrás desse bicho Não sei se eu vou conseguir acompanhar ele na segunda descida aqui Ele tá com uma Norco 29 Biquezinha top Eu tô acelerando Eu tô acelerando Esse trechinho é cabrego Vale 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 Eu tô acelerando Eu tô acelerando Olha Eu tô acelerando Não sei se eu tô acelerando Eu tô acelerando Eu tô acelerando Ficou tesão esse vídeo cara a gente tá subindo de caminhão aqui E aí o rapaziada vamos dar uma descida agora o Edson vai descer atrás de mim Boa máquina! Ah é ai, mas ai ta cortando o caminho Aqui que eu te falei Uou carai Uou carai Vai 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 Uou carai Vai 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 Cuidado Vamos lá. Aí, ó, rapaziada, o lugarzinho é topo aqui. Olha o pico aí, ó, tem uma pista de skate, hein? O lugar é da hora. Aqui sim é um lugar com estrutura pra fazer um brasileiro e pista animal. Olha lá, espaço, restaurante e tudo mais. Então, rapaziada, esse aí foi o vídeo da pista de Gaspar. Tamo aqui nesse pico tesão. Lá é o morro que a gente desceu, o morro do parapente, onde é com a galera desse parapente. E aqui, ó, o pico louco pra galera vir passear. Da hora pra caralho. Aqui ia ser topo ter uma prova. Aí, ó, piloto de Gaspar. Aí, ó, daqui duas semanas é pra ter prova aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.